Alexandre Carvalho do canal do YouTube Sovurs, dos blogs Geografia Olímpica, Olitoque 2020, Favoritos para Tóquio e também no Facebook com Pesquisa Olímpica Olitoque 2020, Favoritos para Tóquio e Pesquisa Olímpica. Retornando para comentar a ginástica feminina, a ginástica rítmica, disputa em grupos por equipes e analisando o ciclo olímpico 2017 a 2020 para apontar as equipes favoritas candidatas ao pódio. Em 2017 o campeonato mundial foi a grande competição, aliás nesse arquivo eu vou analisar apenas os campeonatos mundiais. Em 2017 o campeonato mundial foi a grande competição, a Rússia conquistou a medalha de ouro, a Rússia campeã olímpica conquistou a medalha de ouro com 0,750 pontos de vantagem em relação à Bulgária, que ficou com a medalha de prata, a Bulgária foi medalhista de bronze nos Jogos Olímpicos de 2016 no Rio de Janeiro e o Japão ficou com a medalha de bronze. O Japão superou a Itália por 0,025 pontos apenas de diferença, deixando a Bielorrússia na quinta colocação, Ucrânia em sexto lugar, Azerbaijão em sétimo e China na oitava posição. A Espanha, medalhista de prata nos Jogos Olímpicos, não chegou entre as oito primeiras colocadas nesse campeonato. Em 2018 o campeonato mundial teve de novo a vitória da Rússia, a Rússia obteve a medalha de ouro com uma larga margem de diferença em relação à Itália, dois pontos, aliás um ponto, quase 1,5 pontos de diferença. A Itália obteve a medalha de prata com 44,825, deixando a medalha de bronze para a Bulgária. A Bulgária é medalhista olímpica também em 2016, medalha de bronze e a Rússia foi medalha de ouro. A Rússia e a Bulgária mantiveram as posições que haviam conquistado nos Jogos Olímpicos de 2016 e a Itália entrando ali ao pódio para conquistar uma honrosa medalha de prata. As demais equipes, a Ucrânia ficou na quarta colocação, o Japão caiu para o quinto lugar, seguido de Bielorrússia, Azerbaijão e França. Em 2019, o campeonato mundial teve a vitória da Rússia, de novo a Rússia vencendo, derrotou uma forte equipe japonesa, mas dessa vez com uma pontuação menor, apenas 0,5 de diferença, ou 0,500. E a Bulgária, novamente mantendo-se aí no pódio, conquistando a medalha de bronze. Foi seguida pela Bielorrússia, que ficou na quarta colocação, a Itália em quinto lugar, Israel na sexta posição e a China foi a sétima colocada, deixando o Azerbaijão em oitavo lugar. Curiosamente, a Espanha não conseguiu produzir resultados significativos nesse ciclo olímpico e tem comprometido a isso a medalha de prata olímpica, dificilmente conseguirá manter essa posição. No ciclo olímpico, a Rússia foi campeã dos Jogos Olímpicos, a Espanha foi medalhista de prata e foi seguida pela Bulgária, que obteve a medalha de bronze. Em 2017, a Rússia de novo campeã mundial, com a Bulgária ficando com a medalha de prata e o Japão com a de bronze. Em 2018, a Rússia confirmando mais uma vez sua hegemonia, fica na Itália com a medalha de prata e a Bulgária com a medalha de bronze. Em 2019, novamente, vitória russa, com o Japão evoluindo muito aí na segunda colocação, medalhista de prata, e a Bulgária conquistando a medalha de bronze. A Rússia teve uma hegemonia completa nesses campeonatos mundiais do ciclo olímpico, 2017 a 2020, conseguiu as três medalhas de ouro em disputa. A Bulgária conseguiu se manter no pódio por todo esse ciclo olímpico, uma medalha de prata e duas de bronze. E o Japão, alternando resultados, conquistou uma medalha de bronze em 2017, saiu do pódio em 2018, mas retornou ao pódio novamente para uma colocação melhor, superando a forte Bulgária e conquistando a medalha de prata. A Itália também obteve uma medalha de prata no Mundial de 2018. As nove medalhas dos campeonatos mundiais do ciclo, 2017 a 2019, foram divididas entre quatro países, com Rússia e Bulgária com três medalhas, Japão duas e Itália uma. Na lista de favoritos, aparece a Rússia, candidata à medalha de ouro, assim como Japão e Bulgária, todos ali estão no mesmo nível, e lutando por pódio, Itália e Bielorrússia. A Itália tentando voltar ao pódio nos Jogos Olímpicos, depois dessa medalha de prata no Mundial de 2018. A Bielorrússia também, outra força na prova. E na condição de zebras, que dificilmente chegaram ao pódio, só em casos extremos, de erros grotescos de outras equipes, Israel, China, Ucrânia, Azerbaijão e Egito. Essa é a configuração dos favoritos nessa prova da ginástica rítmica por equipes. No top 5, aparece a equipe russa, campeã mundial em 2017, campeã mundial em 2018, campeã mundial em 2019, e 2016, campeã olímpica. Mencionar também esse título olímpico de 2016 da forte equipe russa. O Japão, bronze no Mundial em 2017, quinta no Mundial de 2018, medalha de prata no Mundial de 2019, também conseguindo uma boa posição aí, se mantendo entre os melhores dentro do ciclo mundial. A Bulgária, prata no Mundial, mas teve uma medalha de bronze olímpica em 2016, portanto, um bronze olímpico para a Bulgária. Aí, aproximando os resultados, um bronze olímpico para a Bulgária em 2016, a medalha de prata no Mundial de 2017, e as medalhas de bronze nos mundiais de 2018 e 2019. A Bulgária permaneceu no pódio durante todo esse ciclo olímpico, desde os Jogos Olímpicos até o Mundial de 2019, quatro anos de pódio, mantendo aí sua tradição, sua força, dentro da ginástica rítmica. A Itália, quarta no Mundial em 2017, prata em 2018, quinta em 2019, vem dando uma deslizada dentro do... do seu favoritismo, mas consegue se manter dentro do top 5, dos cinco maiores do mundo dentro desse ciclo olímpico. E, por fim, a equipe da Bielorrússia, quinta no Mundial em 2017, sexta no Mundial em 2018, e evoluindo bastante em 2019, ficando na quarta colocação dentro do campeonato mundial. Essas são as cinco grandes equipes dentro desse ciclo olímpico, Bielorrússia, Itália, Bulgária, Japão e Rússia. E a história dessa prova, vamos aguardar o que vai ocorrer, a prova que ingressou dentro do programa olímpico em 1996, vamos ver qual vai ser a continuidade, há um forte domínio russo, vamos ver se a Rússia consegue se manter como a principal força dessa prova. Vou ficando por aqui, Alexandre Carvalho, canal do YouTube Sovurs, blog de Geografia Olímpica, Olitoque 2020 Favoritos para Tóquio, e no Facebook, Olitoque 2020 Favoritos para Tóquio, e Pesquisa Olímpica. Espero que tenham gostado, obrigado e até o próximo vídeo.